Chegou! Ok, ok! Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, uma quinta-feira cheia de bomba! Boa noite Brasil, sejam bem-vindos ao TV Fama, ao Vivaço, 10 horas da noite, com as horárias políticas, vamos que vamos! Ok, ok, bomba! Wesley Safadão, entrevista exclusiva no TV Fama, hein? Vai abrir o jogo sobre essa confusão, ele tá sempre no olho do furacão, ele, a mulher dele, a ex-mulher, o que que está realmente acontecendo, você vai saber hoje! E olha só que bomba, muita polêmica com o Veridiana Freitas, vai contar pra gente, entrevista exclusiva, segredo íntimo do ex-ficante, sabe quem? Douglas Sampaio, campeão de A Fazenda, você de casa vai se surpreender! Não é só de casa, aqui na rede dele, aqui dentro também! É, já estamos surpresos! Ok, ok, aquilo que você ainda não sabe, do mundo da celebridade! Hoje, no TV Fama! Lázaro Ramos fala sobre saída de Juliana Paz, de programa que os dois apresentariam juntos na Globo! Léo Chaves, da dupla com o Vitor, fala se a parceria com o irmão continua, ou se chegou realmente ao fim! Queridinha de Silvio Santos, explica se o dono do baú demitiu mesmo, bailarina que cometeu erro em seu programa! Quinta-feira, 13 de setembro, e o TV Fama já está no ar! Ok, ok, Anitta! Uma nova paixão! Esse amor, ela vai adorar! Veja também, a Globo é obrigada a parar as gravações de uma série, por causa de acidente e morte! Um acidente durante a gravação da série Aruanas, da TV Globo, deixou uma pessoa morta hoje. A emissora, em comunicado, contou que o barco que dava apoio à equipe bateu na lateral de uma canoa dos ribeirinhos Paulo Henrique Xavier Cardoso, que sobreviveu, e seu filho, Lucas Henrique Xavier Cardoso, de 15 anos, que morreu em decorrência de traumatismo crâniano. Aruanas conta a história de três amigas que defendem o meio ambiente, que são interpretadas por Leandra Leal, Thaís Araújo e Débora Falabella. A direção da Globo disse lamentar profundamente o ocorrido e que está ao lado da família e dos envolvidos para providências e apoio com o todo necessário. A cantora Daisy, do grupo Fat Family, está com câncer. Ela está internada no Instituto do Câncer, em São Paulo, para tratar a doença. Representantes da artista não informaram o local do tumor. Ela já realizou a primeira sessão de quimioterapia e reagiu bem ao tratamento. A filha dela, Thalita Cipriano, participou do The Voice Kids e escreveu uma mensagem para a mãe nas redes sociais. Ela disse, Anitta vai ser titia. A namorada do irmão dela está grávida. O nome da jovem é Jenny Monteiro. Ela é modelo e se diverte postando fotos na internet. Gente, e hoje que eu comecei o dia com a notícia de que eu vou ser titia. Ai, que máximo! Gente, eu vou botar essa criança. Eu quero que seja menina, que eu vou fazer uma boneca. Eu já falei para o meu irmão que se for uma menina, preparar o coração dele, que eu vou fazer o seu bem, que eu vou fazer acontecer com essa criança. Vai virar um ícone fashion. Amei que eu vou ser titia, gente. As duas são amigas faz tempo. Jenny conhece Anitta desde os tempos da escola. As belas chegaram a competir juntas num concurso de modelos. Dizer que a família Macias do Machado e Pimentel, né, vai crescer. Nosso facuri está aqui dentro. Já já está aqui nessa piscina. Justin Bieber já passou por maus bocados por causa do consumo de substâncias tóxicas. O empresário do cantor, Scooter Brown, disse em entrevista que já teve medo que ele morresse de overdose. Eu pensei que ele fosse dormir uma noite e tivesse tanta porcaria no seu organismo que ele não acordaria na manhã seguinte. Houve um tempo em que eu ia dormir quase todas as noites quando ele tinha o dinheiro para andar por aí sem mim, preocupado se seria aquela noite que eu iria perdê-lo. Mas, de acordo com o empresário, Justin mudou e está preocupado em cuidar da própria saúde. 22 horas, 11 minutos, Mega Senha está de volta. Você pediu, ele voltou. E restreia neste sábado. Para comemorar, o elenco da emissora participou de uma edição muito especial na internet. Eu e o Nelson Rubens estávamos lá. Olha só o que aconteceu. Um time de peso se reuniu para anunciar a volta do Mega Senha. Os apresentadores da RedeTV, Flávia Noronha, Nelson Rubens, Tatola, Denis, Érica Reis, João Kleber e Mariana Godoy, se dividiram em dois times para jogar, sob o comando de Marcelo de Carvalho. Tatola, você manda e a Mariana Godoy tenta adivinhar. Ok. Palavra na tela, já. As respostas foram as mais diferentes. Verdade. Mentira. Honesto. Todo isso foi transmitido ao vivo pelo Facebook como um aperitivo do que vem por aí nessa nova temporada. Destinista. Otimista. Boa. Ele pode bater palmas. Salvador. Perdedor. Estado. Pátria. Pátria. Não pode soprar. Fica lá do lado do Nelson Rubens. Axé. Bahia. Boa. Que aperitivo maravilhoso foi esse? Você tomou o quê? Não, eu tomei um chá de riso com ele. O que que era o Nelson? O que que era o Nelson? Arrasou. Ao vivo na internet. Verdadeza. Arrasou. Ele arrasou. Mas eu não consegui decifrar o tal do chupão. E agora? Marca. O que que é? Marca. Pescoço. Para saber o seguinte, sábado, quem estará na volta do Mega Senha? Danilo Gentili e Jojo Toddynho. Inclusive, inclusive, eu confirmei no programa. Já gravamos, já gravamos. Vamos lá. Podemos até colocar um pouquinho aí. Coloca um trisquinho do programa de sábado aí. Olha só. O programa daqui é uma máquina realizadora de sorte. Eu quero dar um milhão de reais por programa. Palavra da tela. Estreia do Mega Senha 2.1, nova temporada. Sensacional. Eu tenho certeza que você vai morrer de dar risada. Adorei, adorei. A gente ganhou, né? Dá licença, né? A gente ganhou, mas só foi ali no sufoco, hein? Foi no sufoco, mas ganhamos, né? Marcelo de Carvalho. Obrigado. O que que significa Mega Senha 2.1? 2.1? O que que significa? É que o primeiro era 1.0. Esse é 2.1. 2.1. O ano que vem vai ser 3.2. É mais potente, mais forte, turbinado. É mais dinâmico, tridimensional, espacial, metafísico, internético. 2.1 significa que vai ter mais dinheiro. Muito mais. Nós distribuímos 11 milhões e 560 mil reais na primeira edição. Essa aqui queremos bater 20 milhões de reais. Aliás, 20.1. Sábado, Mega Senha 2.1. Aonde? Na RedeTV. Eu quero dar 1 milhão de reais. Ok, ok. Agora 22 horas, 22 minutos. Lá vem bomba. Lázaro Ramos está conformado com a saída da Juliana Paz no novo programa dele na Globo. Veja. Juliana Paz preocupou os fãs com a notícia de que terá que se afastar do trabalho para cuidar de um problema de saúde. A atriz que foi diagnosticada com cistos nas cordas vocais apresentaria o game show Os Melhores Anos das Nossas Vidas ao lado de Lázaro Ramos, que também foi pego de surpresa pela notícia. Pois é, eu soube também. Eu soube, na verdade, através da imprensa. Através das redes sociais, a atriz tranquilizou os fãs. Quando a gente fala de saúde, fica todo mundo preocupado. Não é nada grave. Se trata da minha saúde vocal. Eu descobri dois cistos nas minhas cordas vocais. É o que está me deixando assim, com esse tom mais baixo. Além dos cistos, tem um pouco de rouquidão, um pouco de edema. Tudo isso vem de excesso de trabalho. A Bibi tem a ver com isso. Eu gritava muito. Um pouco de estresse, um pouco de demanda de tudo. Então, depois de reuniões com o Torrino, o Fono, a gente chegou à conclusão que eu preciso de repouso vocal. O programa tem previsão de estreia em outubro. O que muda depois dessa notícia? E pra você, muda alguma coisa? Você continua no projeto, né? Continuo, continuo no projeto. Gostaria de ter alguém que você quer arriscar um palpite aí que pode te acompanhar? Não, tem tantos bons companheiros aí, companheiras. Quem chegar vai ser muito bem-vindo. Lázaro Ramos e Juliana Paz trabalharam juntos uma única vez. Há mais de uma década. Mas fiquei muito triste, né? Porque a Ju, imagina, uma grande companhia. E a gente ia matar a saudade porque a gente trabalhou junto a última vez em 2004. Pra um especial de TV e nunca mais a gente se encontrou. A notícia sobre a saúde de Juliana Paz movimentou o dia. Mas a noite foi sobre outra grande artista. Dona Ivone Lara, dama do samba, que ganhou um musical em homenagem póstuma. Que fez sua estreia para convidados no Rio de Janeiro. E Lázaro relembrou momentos marcantes com ela. Miquel, você teve algum contato com a Dona Ivone Lara em vida? Tive contato por causa do espelho. Você falou que depois da enfermagem se aposentou e virou artista. Como foi que foi essa entrada no mundo artista? Foi o seguinte, porque eu gostava muito de cantar. E o pessoal, como sabia que eu tocava cavaquinho, eu fiquei com aquelas posições que o meu time me ensinava, eu pintava. Eu, todo canto que eu ia, eu não tinha cerimônia. Eu entrevistei ela, a gente ficou mais próximo. Eu tenho uma grande alegria de toda vez que eu me aquecia pra fazer peça de teatro. A música que a gente cantava era dela. E eu, durante o tempo, a gente conversou sobre fazer um DVD. E infelizmente, eu não tive esse prazer. 22 horas em 7 minutos, TV Fama continua ao vivo com Vitória Estrada. Protagonista de Espelho da Vida, ela está conhecendo, digamos assim, melhor o seu colega de elenco, o João Vicente de Castro. Foi em um famoso teatro no centro do Rio de Janeiro que ocorreu a festa de lançamento da novela Espelho da Vida, Nova da Seis. Sabe a sensação de já ter estado ali? De já ter conhecido alguém? De já ter vivido aquele momento? E se não for apenas uma sensação? Liderando do elenco da trama, que conta com nomes como Vera Fischer, Júlia Lemertz, Felipe Camargo, Rafael Cardoso e Aline Moraes, está ela, Vitória Estrada. E olha essa noite de lançamento aqui no Rio de Janeiro, Espelho da Vida com ela, Vitória Estrada, nossa protagonista, nossa atriz da novela. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo ótimo. E aí, a expectativa pra essa novela que tá pra estrear? A expectativa é muito grande, gente. A gente tá ralando muito, fazendo um trabalho lindo. Espero que vocês gostem. Espelho da Vida teria Isis Valverde no papel principal. Mas por conta de sua gravidez, fruto de seu casamento com o modelo André Rezende, Isis acabou perdendo o papel na novela. E para o seu lugar, Vitória Estrada foi escalada. Em recente entrevista ao TV Fama, a atriz chegou a falar sobre a missão de substituir Isis. Que honra e que responsabilidade, porque a Isis é um ícone. Ela é incrível, além de linda, talentosa. Gente, é uma responsabilidade grande. E agora, já com o trabalho a todo vapor, Vitória revela estar ralando bastante. Já que interpreta três personagens na trama. E a gente já viu algumas imagens, vocês já caracterizaram, as cenas da novela. Foi muito difícil incorporar essa personagem, que chegou aos 45 segundos do segundo tempo. São três personagens, na verdade, né? Porque a gente tem aí uma Cris, que é uma atriz. Então, ela interpreta uma personagem num filme. E ela ainda descobre que ela foi a reencarnação dessa menina numa outra vida. Então, ela é a reencarnação dessa menina. Então, temos três personagens. Então, eu estou trabalhando por três protagonistas. É um trabalho árduo. Não espero que você me conte nada. É o Allah que vai ter que falar. Essa delta é completamente mudada. Questionada sobre as parcerias na trama, a atriz é só elogios. Como é que está essa parceria com o João Vicente, com o Rafael Cardoso e a Aline Moraes? Está ótimo, gente. Eles são incríveis. Está muito bom. Então, é um trabalho muito prazeroso. E acho que vai ficar muito legal. Vitória Estrada e João Vicente estariam se aproximando não só na novela, mas também na vida real. Eles estariam tendo um afer. Na trama, o ator vive além. Um diretor de TV apaixonado pela personagem Cristina, interpretada por Vitória. Mas João já negou o relacionamento. Ele, que já foi namorado de Sabrina Sato e Cléo, disse que está solteiro. O ator e Vitória foram os últimos a chegar na festa. Será que o amor está no ar? Ok, ok, bomba! Paulo Ricardo foi obrigado a refazer a música tema do Big Brother Brasil. Por quê? Confira. Oi, pessoal do TV Fama. Estou aqui na Bahia, né? Um lugar delicioso. Já entrevistei tanta gente bacana aqui no Fórum CEO Brasil 2018. Paulo Ricardo. Não tem como não lembrar o seu talento, se transformar numa mulher. Esse você poderia dizer que foi o maior desafio da sua vida, da carreira, assim? Ah, foi. Foi porque a gente, com tudo que a gente faz, a experiência vai deixando a gente seguro em algumas coisas e ao mesmo tempo acomodado. A gente tem que lutar sempre contra essa tendência. Por isso que eu preciso ter sempre coisas novas, ensaiar muito, mudar o show, refazer arranjo. Porque a gente quer ver você. Não é só que você não se desprende de você. A gente também não se desprende de você. E as críticas que você recebeu dos jurados, assim? Especialmente da Cláudia Raia. Você ficou chateado? Imagina. Eu acho, primeiro que opinião é uma coisa muito pessoal. Agora, o que eu percebi é que quando você coloca, como eu coloquei, de cara, o cara do Kiss, o Jim Simmons, que é um personagem 100% rock'n'roll. Quem não gosta de rock já não gosta, não sabe o que é. Por que que tá fantasiado esse monstro japonês? Coisa esquisita, o cara tá horrível. Então eu já vi que eu estava num contexto de um programa de auditório extremamente popular. E isso pode ter te prejudicado, então? Você não tem tanta empatia com todo mundo. Não é alguém que, quando eu fiz o Jim, por outro lado, foi aquela explosão de emoção, de identificação. Vamos falar de BBB? 18 anos com sua música. Ah, eu me sinto pai de um adolescente, né? Tá com a maior idade agora, vai dirigir. Eu acho que o programa também me estimula muito, porque de um tempo pra cá, eu fiz uma primeira versão que ficou no ar uns 4 anos. Depois o Boninho me pediu uma outra versão que ficou no ar 7 anos. E a partir daí eu tenho feito uma por ano, porque eu já fico entediado. Eu sinto que o ambiente musical, o pop, é uma coisa muito volátil, muito rápida. Ok, ok, ok. Um beijo pra vocês. A gente se encontra aí. TV Fama continua com essa simpatia inteligente, Ilisa Bravanel. Vai explicar por que ela precisou trocar atrizes na novela As Aventuras de Poliana. E a gente conversou também com a mais nova estrela da trama, que vai desabafar sobre as ameaças que recebeu por causa dessa polêmica toda. Você vai entender. Em As Aventuras de Poliana, a personagem Luísa, interpretada por Milena Toscano, será substituída por outra atriz. O motivo de Milena não continuar na novela seria a sua gravidez. E a autora da trama, Ilisa Bravanel, preferiu afastá-la para preservar a saúde do bebê e da atriz. Com isso, entra em cena Thaís Melchior, que vai substituir Milena até o final da novela. O TV Fama participou da coletiva de imprensa que aconteceu no SBT e aproveitou para conversar com Thaís, Iris e parte do elenco da novela. Como foi receber essa notícia, assim, que vai ter que substituir tudo muito rapidamente pela linda Thaís, que eu já vou conversar com ela. Não, no começo, claro que é um choque, você tem que mudar tudo e tal. Mas depois as coisas foram se acertando, você esfria as emoções e tem que colocar a razão no lugar e pensar como que a gente pode resolver. E nós resolvemos dessa maneira, eu acho que foi a melhor maneira possível para manter a história, que é linda. E a Thaís, muito generosamente, aceitou fazer o papel que não é fácil, a personagem que não é fácil assumir, sabe, no meio do caminho, assim, uma atriz que já está fazendo sucesso na personagem e pegar, de repente, assim, pegar no meio do caminho. Então, o que a gente espera é que o público aceite a Thaís, como aceitou a Milena, e continuar assistindo a Tia Heloísa com a Poliana, porque a história continua a mesma, gente. O público aceitou uma parte, aceitou e outra não. Como você está lidando com essas críticas e algumas ameaças que você vem sofrendo na internet? É, então, aconteceu, né? E aí, a partir do momento que aconteceu, a gente se reuniu para conversar e resolver da melhor forma. Esse pronunciamento, essa satisfação para o público é essencial. Então, eu estou preparada para as críticas, eu sei que me coloco no lugar do público, eu sei que tem um estranhamento, né, no primeiro momento, mas eu estou de coração aberto. Se não fosse eu, seria uma outra atriz, então, faz parte de tudo isso e vamos encarar, vamos encarar o que vier pela frente. Com que tipos de ameaça? Ah, envolve família, né? Não é legal. É de morte? Não, não. Assusta um pouco mais? Não, claro, não. Não, nada disso. A agressividade nunca é bom, né? É. Pela segunda vez, né? Você e a Milena, mais uma vez, com mais uma história, porque na Record também aconteceu. É quase uma substituição também. É, é, eu não tinha gravado nada, eu só estava escalada. E aí, me remanejaram para uma outra novela, para a Terra Prometida, e a Milena entrou no meu lugar em Escrava-Mãe. Coincidências da vida. Coincidências da vida, vocês bateram papo sobre isso depois? Sim, eu até falei na coletiva, a gente até riu sobre isso, né? Porque a gente não vai imaginar. Isso vai acontecer duas vezes. E você também, Thay, vai estar todo dia juntinho, né? Sim, todo dia juntinho. Quando a Thaís entrar, a gente já virou melhores amigas, porque eu sei como é difícil passar por isso. Então, a gente tem que receber de braços abertos, ver como é diferente, mas é muito bom. Melhores amiguinhos, vai ficar com a Milena, vai ficar com ciúmes? Não, as duas eu amo muito, as duas eu amo muito. Tem espaço no coração para as duas. Tem uma expectativa também de fazer, tipo, uma volta, por exemplo, o final de novela, trazer a Milena de volta, reencontrar as crianças ou não mais? Ali mesmo acabou. Isso vai depender ainda, não sei, não sei. Por enquanto não está previsto. Por enquanto, deixa a Milena curtir o bebezinho dela. É um pedido seu, né? Que ela se afastasse. É uma época tão importante para a mulher, tão gostosa, ela está tão feliz. Por enquanto não tem nada previsto. Pode ser até, não sei. Foi uma preocupação também muito sua, né? Como mãe também, para que ela cuidasse dessa graça. Com certeza. A Milena é muito querida, foi como mãe mesmo. Não existe desentendimento, nada. Nada, de maneira alguma. Nada, nada. Foi tudo resolvido tranquilamente. Quando a senhora chegou e contou para o Silvio, olha, vou ter que substituir. O que é que ele falou? Ele, o Silvio, não dá palpite muito nisso. Ele falou, você resolve o que for melhor para a novela, para você, da melhor maneira. E eu fui contando para ele passo a passo o que estava acontecendo e só. Mas ele não opinou nada, não. Ok, ok, bomba! Wesley Safadão volta a falar agora, uma entrevista exclusiva aqui no TV Fama, sobre essa polêmica toda envolvendo o Safadão, a ex-mulher e a atual mulher dele. O que está realmente acontecendo? Wesley Safadão engatou um novo projeto chamado Mais Uma Vez e o TV Fama marcou presença no lançamento que rolou em São Paulo. Hoje, você vai sentir na pele o que é que eu faço a raiva. Vou dar o meu velho na cana de criança. Estamos no cenário onde tudo aconteceu, é isso. Uma parte dele, né? Até que fim a gente está se conhecendo, a gente está conversando. Alô? Pessoal, boa noite. Prazer também pra mim, é porque é a primeira vez que a gente está conversando, né? Que eu estou aqui entrevistando o Wesley Safadão num momento muito especial, que ou seja, mais uma vez. O que seria mais uma vez? As coisas não podem parar, né? A gente tem que estar dando continuidade, a gente tem que estar sempre buscando o melhor para o nosso público, tem que estar sempre lançando. Eu juro que eu comecei o ano de 2018 dizendo assim, ah, eu vou lançar single, vou lançar clipes. Mas eu não fui criado dessa forma. Eu venho do Nordeste e sou acostumado a lançar música nova toda semana. Né? Então, comecei o ano de 2018 pensando numa coisa, no meio do caminho eu já estava dizendo, não é minha cama. Então, aí nesse projeto a gente tem 12 músicas inéditas. Se me perguntar qual a minha preferida, eu vou dizer que são as 12 músicas. Acho que está na hora de parar, né? De se esconder atrás de uma máscara, parar de se esconder atrás de uma situação que não é verdade. Mas é difícil você lutar contra uma pessoa que já chegou a dizer que não tem nada a perder, que vai ficar feio para ela, vai ficar feio para mim, vai ficar ruim para o Yud. E eu oro a Deus todos os dias, para que ele me dê sabedoria para lidar com essa situação. Pela primeira vez, Wesley Safadão veio a público para se manifestar sobre a polêmica envolvendo sua atual esposa, Tiane Dantas, e sua ex, Mileide Mihaili. A gente já deve ficar muito, 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 você segura do que você está fazendo, não é mesmo? Você não tem o que fazer, não. Você não tem a vida, está aqui, dá, não. Mais um capítulo desta novela envolvendo a ex-mulher e a atual de Wesley Safadão veio a público. Tiane, responsável pela gravação, atende o celular de Yud, filho de Mileide com Safadão. E na conversa, a ex do cantor tira satisfações sobre o fato de os pertences da criança serem devolvidos por Tiane, quando o garoto foi passar um tempo com o pai. Quem você pensa que é pra mudar, pensar em volta, se você toma o seu, ou você não entendeu a visão que ele é meu filho, você não é nada, não. Tentamos saber um pouco mais de Wesley sobre toda esta polêmica e como ele está lidando com as críticas negativas ao seu respeito. Como é que você se vê no meio de um furacão pessoal que acontece atualmente na tua vida? Olha, eu digo que tudo coopera pro bem, né? Então, como cristão, como um cara que... um cara temente a Deus, eu... Em algumas situações é bem difícil, mas eu entendo que faz parte da minha profissão, eu entendo que a gente tem que aprender a conviver com o ônus, mas a gente tem que saber passar por tudo isso de cabeça erguida e falando sempre a verdade, né? Não tem artista nenhum que goste de ver a sua vida pessoal sendo exposta da forma como a minha está sendo. Tentamos, mas infelizmente não saiu como a gente planejou. Mas assim, acho que a verdade, ela aparece uma hora mais cedo ou mais tarde, ela aparece. Ela está falando aí do outro lado que eu não compro o meu papel de pai, que meu filho está sendo maltratado, que o meu filho aí... Gente, mais uma mentira, gente. Wesley Safadão está prestes a ser papai novamente e não esconde ansiedade pela chegada de seu terceiro filho, Dom. E a ansiedade de Dom para ser gato? Ansioso. Estou muito ansioso, estou muito feliz. Sempre deixei bem claro que quero ter muitos filhos, quero ter uma família muito grande. E eu estou começando os meus 30 anos da melhor forma. Segundo o cantor, ele programou a agenda para tentar acompanhar o parto de sua esposa, Tiane Dantas, que está prestes a acontecer. Vai dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. É, a programação está para um dia que eu não vou ter show. E ainda tem alguns dias ainda, né? Mas tudo é possível. Tomara que ele chegue na hora que for programado. Mas como criança, ele vai ser bem-vindo no dia que ele chegar. É, lógico, sem dúvida nenhuma, mas já está muito esperado, já é muito amado pela família toda. E eu estou muito feliz e já estou programando os próximos, já. Fechou a fábrica? Fechou? Vou botar para vencer. Ok, ok, queridinha do Silvio Santos, é obrigada a se explicar se ela foi realmente, foi demitida, bailarina, ou Fábio Martins, é isso? Está uma confusão aí danada lá no SBT, veja. Olha só que morena bonita aqui, Rafinha Viscardi, coreógrafa de todo o quadro de bailarina do SBT. E no Silvio ainda danço. Já foi lá falar com o Kevinho? Ainda não, quero entrar correndo para dar parabéns para ele nesse dia tão especial, né? Agora me diz uma coisa, como que é para você ser a queridinha do Silvio Santos? É muito especial, né? É uma honra o Silvio falar sempre a Rafaela e hoje ele fala a Rafaela Bela. Ele fala a Rafaela 3Bs, Bela, Bonita e Bailarina. Então estou muito feliz, nossa, cada gravação ele inventa uma nova, é muito bonitinho, eu fico muito feliz. E o que você mais aprende com o Silvio? Ah, eu fico muito nervosa, na verdade, né? Eu tenho que ficar, eu sou muito tímida, já percebeu, né? Sou bem tímida. Mas eu aprendo a tentar me soltar, tentar falar. Ele fala, você tem que falar mais, não sei o quê. E agora ele é o melhor, ele é o maior comunicador, né? Então é muito importante estar ao lado dele. Uma bailarina foi afastada, demitida do quadro, porque ela errou o nome de um produto? Na verdade, ela estava com a placa virada ao contrário, o Silvio manda ela embora, mas ele é brincalhão. Ele fala do sapato, ele é bem, ele fala a maquiagem, às vezes, não, essa está muito forte. Ele cuida mesmo, é tipo um paizão para todos nós. Gente, eu fui escurraçada em rede nacional, mas passo bem. Estou aqui no SBT, já pronta para gravar o programa do Ratinho e para esclarecer umas coisas para vocês. A bailarina não foi mandada embora? Não, não foi mandada embora, não. A Camila, além de fazer o programa do Silvio, ela ainda faz o programa do Ratinho, ela é mais stand-by ali. Ela não é registrada, mas ela continua lá firme e forte, é uma brincadeira do Silvio. 22 horas e 49 minutos, lá vem a bomba, essa é bomba, bomba, bomba. Veridiana Freitas, entrevista exclusiva com ela. Ela vai contar um segredo íntimo do ex, do ficante, Douglas Sampaio, campeão de A Fazenda. Olha só o que ela quer dizer. Veridiana Freitas teve um breve afer com Douglas Sampaio, como contou aqui para o TV Fama. E a gente ficou amigos, acabou ficando um monte de vezes. Só que o que aconteceu? Ele, como amigo, é uma pessoa. Para envolvimento, eu acho que já é um pouco diferente. A gente não está mais ficando, continuamos amigos, temos respeito um pelo outro. Porém, o Douglas é muito estourado. Mas uma grande revelação feita por ela com exclusividade ao TV Fama pode ter contribuído ainda mais para que esse envolvimento não desse certo. Vocês vão ficar tão surpresos como nós. Espera. Para tudo, Brasil. Mas primeiro... Olha isso. Olha esse material. Obrigada, Melinha. E eu quero saber o seguinte. Você tem problema de efeito sanfona? Tem. Muito. Desde criança, eu sempre tinha problema com engordar e emagrecer, engordar e emagrecer. Desde os 14 anos de idade, me envolvi com remédios para emagrecer com 16 anos e tomei bastante. Perdi uns 14 quilos, aí ela engordava de volta. Aí o médico ia no endocrinologista para tentar emagrecer. O endocrinio ia lá e vai lá e toma um estanozolol, vai lá e toma uma xandrolona. E ela emagrecia ou até ficava linda, maravilhosa, quatro meses depois ficava gordinha de volta. Então eu recorrei a tratamentos estéticos, fiz três lipos, fui para a quarta, fiz quatro lipos na realidade. Tentei fazer agora ano passado, porque sabe como a mulher é muito criteriosa com o corpo, a mulher é muito vaidosa. E o médico não aceitou. A saída encontrada por ela está sendo a meditação. Seguiu controlar, você está conseguindo usar esse método? Então, eu estou há uma semana fazendo esse método, adiantou bastante. Mas adianta, adianta, depois volta. Sabe como é a nossa vida maluca, né? Fazer efeito que é bom ou nada. A mulher é assim, nunca está satisfeita, gente. Esses dias, a Bruna Marquezine fez um desabafo na internet, dizendo que tinha entrado, acho que, depressão, por conta dessa história do corpo que ela adquiriu hoje. Eu hoje estou muito bem, mas tem dia que eu não estou muito bem. E aí eu tenho que ler um, nossa, como você está feia. Machuca, gente. É isso que eu estou falando. Nossa, que roupa feia nossa, que magricela. É só isso. Por quê? Você já se sentiu pressionada por conta da sociedade com relação ao seu corpo? Muito, muito pressionada a vida inteira, né? Desde criança, fazia uns chacotinhos. Ai, a Virgina está gorda. Imagina, já fui capa da Playboy. Então, foi... As pessoas cobram muito. Querendo ou não, eu estou com meus 30 anos. Agora, estou me preparando para ser mãe. É outro tipo de corpo. Mas depressão, deixar a vida tão bonita, tão maravilhosa. Eu acho que o feliz é você se aceitar. Então, depressão, eu acho que é coisa de gente fraca. Com relação a bebês, já está despertando a mim, né? Ah, tá. Aos 30 anos, você quer ser mãe, gente. Você vê todo mundo casado com família, né? Eu estou querendo ser mãe. Falta só o marido, né, amor? Porque olha só a tragédia que a gente se envolve. Você viu o último namoradinho do Douglas Sampaio? Eu vi. Você fez um grande desabafo, eu diria. Mas eu fui descobrir até a Vada que ele gosta um pouco de menininho, você acredita? Ele gosta um pouco de menininho, você acredita? Ele gosta de meninos e meninas, aí não tem como. Eu gosto de meninos e meninas. Gosto de meninos e meninas, aí não tem como. Pera. Para tudo, Brasil! Como assim? Então, um dia a gente estava em uma festa, e o Douglas bebeu um pouquinho, se alterou, e ele acabou contando para mim, Ah, Iveridiana, eu sou bissexual, já fiquei com meninos, sim, não deu nome aos dois, mas hoje eu ouvia com meninos. Na contra, amo meus amigos gays, imagina, eles são maravilhosos, mas eu acho assim, né? A sexualidade tem que estar definida, eu sou bi, eu sou hétero, eu sou gay, eu sou alguma coisa, não é essa mistura que fica essa bagunça, né? Aí eu deixei de admirar, mas como amiga, eu amo isso aqui, eu amo de paixão, mas não tinha mais como, né? Numa certa briga, a gente estava bebendo e tal, numa festa, ele acabou soltando, porque ele também se atraía por meninos. Isso daí também foi um pouco a gota d'água? É, a gota d'água foi, porque a gente era muito... foi que a gente era muito estourado, amada, a gente dá com amigos, a gente fez a fazenda juntos, a gente se adora, como amigos, mas como outra coisa, ele é muito explosivo, ele não tem... Não tem limite. Não tem limite, eu acho que você precisa de um cara mais tranquilo, uma pessoa mais calma, pra lidar com você, que já é uma pessoa mais imperativa. E o Douglas, ele era muito estourado, a gente foi pra uma festa, a gente já brigou na mesma festa que a gente estava e já começou. Então, ele é muito profentex, e acabou me contando esse segredinho dele. Ok, ok, falando em polêmica, quem tem o maior bumbum famoso no Brasil? É uma mulher ou um homem? Você vai ver agora o Tirateima. Ele é do amor e sexo, o Borá, né, que faz o personagem Borá. E ela é Graciane Barbosa, agora bumbum contra bumbum. O TV Fama revelou há poucos dias o maior bumbum da atualidade. A tal buzanfa tamanho GG gigante desbancou nomes de peso, entre eles Kim Kardashian, Carla Pérez, Valesca Popozuda, Juju Salimene e Graciane Barbosa. O surpreendente é que o dono do poderoso bumbum é um homem. Pô, fala sério, né, gente? O eleito foi Bruno Miranda, o Borá do programa Amor e Sexo, comandado por Fernanda Lima. E olha só, depois de uma repercussão enorme nas redes sociais, nós viemos até um estúdio fotográfico que a gente vai invadir agora essa sessão aqui, vai atrapalhar, pra depois descobrir, daqui a pouco, e vai mostrar pra vocês se realmente mede 114 centímetros de bumbum. Bruno Miranda, rapaz, a gente invadiu a sessão aqui. Primeiro, repercutiu bastante, não foi? Percutiu. Foram cinco, seis pessoas, né, que top seis, e a galera esperou que fosse uma mulher, né? É uma mulher. Tudo bem, menino? O rapaz garante que toda esta abundância é original de fábrica. Só academia perna, agachamento, grupamento de perna, e acaba pegando o bumbum também, mas nada focado ali. Agora, Kim Kardashian, que ficou em sexto lugar, porque ele desbancou, Kim Kardashian, ela tem mania de segurar o copo no bumbum, você segura o copo no bumbum também. Na verdade, já entrei no Amor e Sexo com uma taça, né? Era um truque, né, um truque de mágica ali, mas entrei com uma taça também. O maior era nude e com uma taça ali. Agora me conta, desbancar a Graciane Barbosa, que é toda musculosa, mulher de belo, que também está ficando bombado. Rapaz, que mágica. Foi, verdade. Foi incrível, né? Eu não sei, ela malha, sou fã dela, do belo. Agora ficamos sabendo que você parece que treina no mesmo lugar que a Graciane Barbosa aqui no Rio de Janeiro, se a gente juntar os dois bumbums para fazer essa medição cara a cara e ver quem tem o maior bumbum de fato. Bunda com bunda, você topa esse desafio? Bunda com bunda. Lá, fiquei vermelho, gente. Edição, por favor. Topa esse desafio? É claro, com certeza, sou super fã. Será um prazer treinar com você, será um prazer medir, todo mundo já sabe como você é maravilhosa. Você pretende fazer ensaios sensuais depois desse bumbum avantajado revelado para o Brasil? Na verdade, sempre fiz os ensaios. Mas já tem convites novos? Não, já tem projeto, né? Os meus ensaios, a maioria é sensual, não tem como me vestir de terno e gravata que não cola. Com a nova temporada de Amor e Sexo, será que Borá vai usar no tamanho do manquine? Na verdade, é o mesmo tamanho, o que aumentou foi a bunda. Então, o manquine parece ser menor por causa disso. Agora, a gente já bateu muito papo e vamos fazer a prova dos nove. A gente vai fazer a medida agora, você está no desafio. Diante da câmera do TV Fama agora, não é só fala, não tem câmera, tem vídeo, a gente vai querer saber se tem 114. Topa isso? Vamos medir? Vamos lá. Olha aqui, gente. impressionante, 114 centímetros. Legal, porque ele está no 115. Está aí, a prova dos 114 e vamos embora. Um beijo, galera. Ok, ok. Parabéns para o Far Mariano que acertou. Ele, quanto? 114, meu Deus do céu. Ganha de homens. É muita abundância. De homens e de mulheres, né? Bonitão, bonitão. É agachamento mesmo, agora a bomba, direto de Nova York. Bruna Marquezine muda o visual. Olha quem é essa, quem é essa. Bruna Marquezine, loira. Louríssima, platinada. Agora, Nelson, será que a cabelola pintou? Eu prefiro ela morena. Eu prefiro ela de qualquer jeito, eu acho a Bruna maravilhosa. Esse é estilo Marilyn. Então, ela estava em uma festa beneficente lá da Rihanna em Nova York e ela apareceu assim, acabou de postar na rede social dela, está vendo essa foto? E os fãs foram à loucura. Giovanni Obenk falou, se joga. Será que o Neymar prefere morena ou loira? Eu acho que ele prefere de qualquer jeito também. Ela escreveu assim, dizem que as loiras se divertem mais. Tira tema agora, isso é um cabelo tingido dela ou é um aplico? Ó, pra mim é uma full lace, que é uma peruca que as Kardashians usam que elas podem mudar o visual na hora que elas querem, né? Bom, não tem mais tempo que a gente fica com... Você pode botar uma loira, né? Ok, não tem mais tempo, agora Daniela Albuquerque. Sensacional, foi uma volta amanhã que horas, né? 10 horas. Boa noite pra você, até amanhã. Tchau.